Vestibular FATEC 2015.1, inscrições abertas e as inscrições são grátis até dia 31 de outubro. Cursos, por exemplo, Administração, Tecnologia e Sistemas para a Internet, Ciências Contábeis, Pedagogia, Sistema de Informação, tudo isso é na FATEC. São mais de duas décadas educando e oferecendo a melhor infraestrutura, além de corpo docente. Inscrições grátis para o vestibular. As provas serão dia 2 de novembro. Acesse agora www.fatec-ro.br ou ligue, anote o telefone 3301-3430. A FATEC também oferece os melhores cursos em pós-graduação. Anote só, por exemplo, você encontra Auditoria Fiscal e Tributária, Gestão, Orientação e Supervisão Escolar, Psicopedagogia Clínica e Institucional e muito mais. São os mais requisitados no mercado. Pós-graduação e graduação é com a FATEC, Faculdade de Ciências Administrativas e Tecnologia. Há mais de duas décadas formando os melhores profissionais. Faça a FATEC e apareça!